A vitória chegou, a vitória chegou, Deus entrou na sua vida A realização de um grande sonho Estávamos como os que sonham Queremos cumprimentar a todos vocês com a doce e gloriosa paz do Senhor E compartilhar com todos vocês, nossos seguidores, nossos irmãos em Cristo Espalhado por esse imenso Brasil, uma grande vitória A vitória é essa que chegou o nosso novo ônibus Estamos agora em uma nova aquisição de um ônibus completo para a realização do trabalho missionário Promave Projeto Missionário Amparando Vidas Hoje estamos aqui celebrando a Deus por essa grande conquista É uma realidade, o sonho se tornou uma realidade Vocês estão vendo aí essas fotos do novo ônibus chamado Querubim Que é o nosso ônibus do projeto de missões que nós lideramos há 23 anos E queremos compartilhar com você essa necessidade O ônibus custou 130 mil Já temos 30 mil ganho de oferta pela misericórdia de Deus E esses 100 mil nós queremos dividir com você, compartilhar com você Te dar oportunidade para você abençoar essa grande honra Portanto, entre em contato conosco nesse telefone que está aparecendo aí E você vai saber como você pode dar um pedacinho desse ônibus Para a gente continuar fazendo a missão Deixa Deus falar com você Abra o seu coração e viva essa promessa Cumprida hoje juntamente comigo e com o Zaqueu E todos que fazem parte desse grande projeto de missões Qualquer valor será muito bem-vindo E Deus retribuirá a você em dobro para a glória de Deus Nunca se esqueçam Missões, quem ama a paz Sobe e desce, a vitória chegou